Ação do voto do relator. O Senado marcou a data da sabatina do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, indicado pela Presidência da República para o Supremo Tribunal Federal. Isadora Candelotti está neste momento no STJ e tem mais informações. Isadora, muito boa tarde. Você já sabe quando exatamente o ministro vai ser avaliado pelos parlamentares? Boa tarde, Paulo. A sabatina vai ser na próxima terça-feira, dia 25, às duas e meia da tarde, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O relator do processo, o senador Renan Calheiros, já indicou que o ministro está apto para ocupar o cargo. A CCJ é composta por 23 senadores. Depois, o nome do ministro ainda precisa ser aprovado em plenário. Teori Zavascki é ministro do STJ desde 2003. Quando aprovado, ele será o segundo ministro do STJ a compor a turma do STF. O primeiro foi o ministro Luiz Fux, que está no Supremo desde o ano passado. Paulo.